Companheiros e companheiras, meu papel aqui é fazer uma espécie de ponte entre a avaliação política da conjuntura, da luta de classes, com os desafios que nós vamos ter que debater na parte da tarde. E aqui no meio, antes de irmos para o almoço e para a parte da tarde, ouviremos também as opiniões sobre a conjuntura política de parte dos partidos que estão envolvidos nessa campanha. Então, nesse curto espaço de tempo, e para não aborrecê-los, queria apenas frisar algumas reflexões que nós temos feito no comitê, sem fugir das minhas responsabilidades pessoais do que eu vou falar aqui. Primeiro, companheiros, nós temos que entender que estamos vivendo um período da história da humanidade muito grave, porque o capitalismo está enfrentando uma crise estrutural profunda. Não é apenas uma crise cíclica, é uma crise do modo de produção capitalista. No século XX, quando o capitalismo industrial era hegemônico, eles apelavam para as guerras, para resolver as crises. Com isso, destruíam meios de produção, destruíam força de trabalho e recuperavam espaços para voltar a acumular. o capitalismo industrial. Agora, eles não podem mais apelar para as guerras mundiais por conta das armas nucleares. Então, como é que os capitalistas precisam sair da sua crise agora, num cenário que o capitalismo é controlado pelo sistema financeiro. Se nós quiséssemos disputar o poder político hoje, nós deveríamos eleger o presidente do Bradesco, eleger o presidente do Itaú, do Santander, que, aliás, já está lá no Banco Central, o representante do Santander da Espanha. Então, eles tiveram que elaborar um plano mais complexo para eles saírem da crise, que, sucintamente, pode ser resumido, primeiro, na necessidade deles apropriarem os bens da natureza, seja petróleo, minérios, água, biodiversidade, terras. Porque é através da privacidade, privatização desses bens que são comuns, que eles podem se apropriar de uma renda extraordinária fantástica. Por exemplo, os companheiros da FUP nos dizem que as empresas que vão explorar o pré-sal têm uma taxa de lucro de 200%. Nem na escravidão a taxa de lucro era tanta. Segundo, plano deles, privatizar o que sobrou de empresas estatais é, sobretudo, os serviços públicos que o Estado democrático deveria garantir de educação, saúde, transporte para a sua população. Eles querem privatizar isso aí, para ter um novo mercado de sua expansão. Terceiro, a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Porque é através disso que eles vão rebaixar o custo da mão de obra deles e aumentar a mais-valia que eles se apropriam das riquezas que vão sendo produzidos ao longo do tempo. E, por último, como nos explicou didaticamente a companheira Valesca, eles precisam construir uma nova ideia de Estado. Não aquele Estado de direito da Revolução Francesa, de cada cidadão ter um voto. Agora, segundo os juristas, é um Estado de exceção, onde as leis não valem mais. Não adianta tu dizer que é inocente. Agora é um Estado de exceção, porque esse Estado só deve funcionar para proteger os interesses do capital e excluir os direitos universais, inclusive, da classe trabalhadora e de toda a população. Bem, esse conjunto de iniciativas e algumas sorrateiras para viabilizar esse plano maquiavélico do capital é que os especialistas em estratégias que os americanos estão usando contra a humanidade classificaram de guerras híbridas. Ou seja, eles não precisam mais botar os marinas para dominar territórios e governos. Eles vão utilizando subterfúgios, vão utilizando o Estado, comprando procuradores, comprando a mídia, usando as redes sociais, de maneiras que eles vêm com um arcabouço de armas contra as populações que você não enxerga e você passa a acreditar nas táticas deles. É esse o contexto que se encontra a situação do Brasil. Como nos disse o nosso especialista em geopolítica, o Brasil, se vocês abrirem o mapa, qual é o país do mundo que tem tantas riquezas naturais? Qual é o país do mundo que tem um mercado em expansão, que inclusive as políticas públicas do Lula ajudaram a ampliar? Qual é o país do mundo que tem um território desse tamanho? Qual é o país do mundo que tem uma globo que consegue manipular o pensamento das pessoas? Então, o Brasil se transformou num território prioritário para ele salvar o capitalismo mundial. E agora veio à tona, então, com mais clareza, as ligações que apareceram e que o Wikileaks nos revelou, das mensagens do embaixador americano para o seu chefe dos Estados Unidos. O golpe contra a companheira Dilma só foi acelerado porque aqui se descobriu o pré-sal. Se nós só continuassem vendendo etanol e açúcar, eles nunca iam ter tirado a Dilma. A Dilma já foi vítima do pré-sal, porque eles precisavam ter o controle dessa riqueza do petróleo. sigo. É nesse contexto, que a Valesca já explicou em detalhes, que eles se obrigaram, então, diante da proximidade de uma nova eleição, prender o Lula. O motivo não interessa, nós temos que prender. Bom, prender o homem. Nós fomos em 15, 50 mil lá em Brasília registrar a candidatura. Que estava na lei, não há nada que impeça que um sujeito na cadeia seja candidato. Mas o Lula não. Impediram ele de ser candidato. E a própria As Nações Unidas revelou que ele tinha direito a ser candidato. Bem, preso, não pode ser candidato. Ah, mas ele é um agitador dos primeiros, é o principal líder popular que nós temos. Então, não pode falar com o povo. E proibiram qualquer bandido mactrefe nesse país dos mais fascínoras, como aquele goleiro do Flamengo, que matou a namorada, que até hoje não acharam, sai no Fantástico, dá entrevista na Globo. Agora, o Lula não. Porque o Lula não pode se comunicar com o povo brasileiro. Porque ele é um perigo para o projeto do capital. Então, o Lula não é um preso qualquer. O Lula é um preso político, ou seja, por razões de interesse do capital. Mas ele é mais que um preso político. Ele foi sequestrado pelo capital. E o que eles pediram em troca? O governo. Simples assim. Bom, esse é o cenário. Por isso, companheiros e companheiros, que nós temos que ter claro, entre nós, pelo menos, que estamos aqui, militantes e responsáveis políticos. Hoje, a luta de classes no mundo está sendo travada em dois territórios, na Venezuela e aqui no Brasil. Se nós perdermos na Venezuela e perdermos aqui no Brasil, o capitalismo vai conseguir um oxigênio para ele se renovar e seguir para frente. Por isso, também, peço a cada um de vocês que a luta da Venezuela não é uma questão de democracia. A luta da Venezuela é uma questão do petróleo venezuelano. Se a renda petroleira vai ser continuando a usar para resolver os problemas deles, ou se vai ser apropriada pelas empresas americanas, já que é a maior reserva mundial do petróleo e mais próxima do mercado americano. Bem, voltemos ao Brasil. Qual é a situação da luta de classes aqui no Brasil? Muito dinâmica. A cada meia hora a gente já tem uma notícia diferente. Por que que é dinâmica? Porque aqui nós somos vítimas dessa guerra híbrida e eles que tinham escolhido o Alckmin como o homem de confiança do capital, mas como não combinaram com o povo, o Alckmin não decolou. Então, no segundo tempo do jogo, o capital, nem foram os partidos, abandonou o Alckmin, abandonou a Marina e foram tudo com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi eleito por essas máquinas de manipulação que os americanos desenvolveram na campanha do Trump, na campanha da Hungria, na campanha recente de Andaluzia e a última delas em El Salvador, onde as forças de esquerda ficaram apenas em terceiro lugar. Fruto dessa mesma manipulação por WhatsApp, pelas redes sociais, por essas mentiras que eles vão plantando e que afeta, como disse a Valesca, inclusive o desenvolvimento dos processos judiciais. Porém, como Deus existe, e para quem não for cristão ou crente, existe a dialética. E eu, como cristão e marxista, tenho o direito de usar os dois, então. Eu apelo aqui para o Espírito Santo e quando ele não funciona, vai de luta de massas mesmo, que essa é mais segura. Brincadeiras à parte. As contradições desse governo, que não tem base social real, que se conformou três blocos. O bloco dos militares, que já são mais de 130, mais do que na época da ditadura militar. O bloco dos bancos, que é o Chicago Boys, lá coordenado pelo Guedes, proprietário do banco atual. E o bloco do Pentecostais, com a pauta conservadora, aonde está o Bolsonaro. Os três blocos não se entendem. A cada dia, aparecem as contradições entre eles, porque eles não têm projeto político, porque eles não têm unidade política. O único projeto é o do capital, que não pode aparecer para a população. Então, nós temos que atuar nas contradições deles, que são muitas. Nós temos que atuar com o desgaste político que vem aparecendo pelas trapalhadas do clã. Que é importante desmoralizá-los, ainda que não seja o centro da luta de classes. Porque, para o capital, é muito fácil trocar o Bolsonaro pela turma do Morão. Terceiro, nós estamos percebendo que o clima político na sociedade brasileira, nesses 100 dias, vem mudando. E isso apareceu nas manifestações espontâneas do carnaval, apareceu no Mariela Vive, apareceu na jornada belíssima em todo o país das mulheres. E, então, nós podemos dizer, apareceu na queda do índice de popularidade, vocês se lembram, quando ele tomou posse, estava com 68% de apoio, agora tem apenas 38% de apoio. lá, está igual ao Palmeiras, mais ou menos. Quando ganhou, estava lá em cima. Bem, a dialética funcionou, se tu provoca, tem reação. sigo com as minhas brincadeiras. Então, há um clima político, e vocês estão sentindo na rua, mais favorável a nós desenvolver as campanhas de solidariedade ao Lula. mesmo com aquela tragédia do Netinho. Isso criou um clima de consternação na sociedade que nos abriu campo político para nós ampliar o nosso trabalho. Então, os ventos estão mudando e mudando para o nosso lado. Bem, então, por último, quais são os desafios que tem para nós agora, diante dessa correlação de força e dos ventos que vêm mudando? Primeiro, na parte da tarde, nós temos que direcionar a nossa preocupação, que nós temos que, em primeiro lugar, convencer a sociedade. Nós temos que criar uma hegemonia na sociedade. Para isso é verdade. Nós temos que levar essas informações. De tarde, nós vamos discutir uma cartilha. Cartilha não é para o povão, mas é para o militante ter argumento. Lá, quando ele for lá na porta da casa, quando ele for no ponto do ônibus, ele explicar por que o Lula está preso. E não também, atenção, nós petistas, não adianta nós dizer para o povo que ele está preso porque ele fez a Bolsa Família. Ele está preso por causa do projeto do capital de longo prazo. Ele está preso porque ele é o líder maior desse país. E eles não podem deixar um líder com o seu povo. E, segunda coisa, nós temos que organizar a nossa militância. Todo mundo da esquerda, e depois vocês vão ver os partidos que estão aqui. Além dos que vão estar aqui, tem setores do PMDB, tem setores do PDT, tem setores do PSB, que estão conosco na campanha e participam. Mas nós temos que dar uma organicidade a essa militância. Já muitos de nós tomaram a iniciativa e construíram comitês locais. Mas isso é insuficiente. Quem fica se auto-elogiando, o meu partido tem tantos mil filiados, o meu tem tantos mil, o MST tem não sei quantos mil, não adianta mais fazer propaganda de eu me amo. Nós queremos saber quantos desses mil organizaram comitês para o Lula livre. E o terceiro campo de ação é o judiciário. E aqui o judiciário nós temos refletido. Não adianta só ir lá dizer nome feio para os ministros do STF. Vocês notem que quando eles vão ficando mais velhinhos, como eles têm medo de ir para o inferno e que vão. Eu já marquei um encontro no inferno com o indicado do MST, que se chama o senhor Fachin. Lá no inferno, o senhor Fachin, nós vamos acertar as contas. Já que aqui não tem jeito. Então, não adianta só nós, eu aqui, usar isso aí, chamar de nome feio para os ministros. Isso não resolve. Nós temos que fazer uma pressão contra o poder judiciário como um todo. Essa máquina de um Estado de exceção que eles criaram. E bater no seu Moro. O Moro só está lá de ministro, porque recebeu de presente, em fusão do trabalho sujo, manipulador, que ele fez prendendo o Lula. Bem, então, essa é a nossa missão. Sociedade, militantes e pressionar o judiciário. Para isso, nós vamos ter que organizar, ampliar o que já existe de forma espontânea, que é os comitês locais. Como disse aqui o Camoto, que faz parte do comitê, reforço. Nós estamos com um problema. Nós temos um comitê nacional, cabeça de elefante grandão, e depois um monte de formiguinha lá embaixo, nos comitês estaduais, nos comitês locais. São bons. O que nos falta é, aí no meio, nós temos que construir comitês estaduais para aglutinar as forças. E atenção, povo de esquerda, não vale fazer luta interna no comitê estadual. O comitê estadual tem que ser amplo. O comitê estadual tem que agregar todas as forças da sociedade, povo de igreja, povo negro, indígenas, movimento sindical, partidos, porque nós temos um desvio de DNA na esquerda. Onde nós nos metemos, nós queremos dirigir. Aqui já tem motorista, que é o Lula. Agora é só passageiro. Nós temos que organizar nos estados festival Lula livre. E não me venham com a desculpa de quem precisa de dinheiro. O maior festival que nós fizemos no Rio de Janeiro, e os companheiros estão aqui para aprovar, foi feito sem nenhum apoio de recurso externo e nem de ninguém. Por quê? Porque os artistas são solidários a essa tarefa. E na parte da tarde, as companheiras do setor cultural vão nos trazer ideias de quando nós temos que fazer festival. Vamos ficar esperando por quem? Toda hora tem que ter festival Lula livre lá nos estados. E nas capitais, e nas grandes cidades, e assim por diante. Bem, então, companheiras e companheiros, nós temos uma longa jornada pela frente, mas eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar todos aqui proximamente com o nosso Lula livre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Muito obrigado. Lula livre!